O ano letivo começou na rede estadual de educação. Nessa sala estudam o Vitor Hugo, a Gabriele, a Yasmin e outros alunos da escola estadual Jardim Tiradentes. Aqui os estudantes especiais aprendem a se desenvolver com um acompanhamento. O público da educação especial são todos os alunos com transtorno global de desenvolvimento, todas as deficiências, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva e os superdotados, tem superdotação de altas habilidades. Esses alunos todos têm direito por lei, por garantia, é um direito deles ter um atendimento especializado. Ao todo, em Goiás, são 338 salas que seguem esse padrão. Na capital são 26 unidades, em Aparecida, outras 11. E em todas elas o investimento foi de 32 mil reais em cada uma. Nós fomos agraciados, presenteados, com mais uma ação do governador Ronaldo Caiado, juntamente com a nossa secretária de educação, Fátima Gavioli, onde ele esteve aqui no final do ano passado, inaugurando essa sala de AEE, que hoje é referência, com muito orgulho, para o nosso estado de Goiás. Ao chegar na porta da sala, já se percebe o novo visual. Na entrada tem o nome braile para os deficientes visuais. E dentro, além dos computadores, tem ainda brinquedos e objetos pedagógicos que estimulam os jovens. A Gislaine é uma dessas profissionais que trabalham na sala e nos revelou as atividades preferidas deles. Eles amam ficar no computador, né? Mas assim, os materiais pedagógicos também têm muito interesse, porque são assim, é muito chamativo, tem muitas cores. É uma coisa diferenciada, que eles não têm isso no convívio todos os dias. Aqui no CEPI Jardim Tiradentes, são 23 alunos que fazem parte do atendimento educacional especializado. Mas no estado de Goiás, esse número é bem maior. Ao todo, são 17 mil alunos. A Yasmin está dentro desse número. E a mãe dela nos revelou que o que ela encontrou nesse colégio estadual, ela não encontrou em nenhum colégio particular aqui de Aparecida, de Goiânia. O tempo que ela passou na escola particular, só disse assim, ela tem dificuldade de aprendizagem. Mas ninguém nunca me orientou em procurar o profissional. Eu ia por conta própria, né? Porque eu sabia que, como ela tem os outros irmãos, eu sabia que alguma dificuldade ela tinha. Então eu ia por conta própria. Mas como não era algo assim aparente, que as pessoas olhavam para ela e descobriam, então eu tive essa dificuldade. A Patrícia é mãe da Gabi. Ela teve que mudar toda a rotina da família, já que as aulas aqui são no contraturno escolar. A Gabi, sem essa interação escolar, tinha perdido o que era o mais importante. A vontade de voltar a ter contato com as pessoas. A vontade de vir para a escola. Eu tenho que ir para a escola. Mamãe, hoje eu vou para a escola, né? E antes não era assim? Não. Antes como é que era? Antes ela chorava, eu não quero ir para a escola, não quero ver ninguém. Inclusive ela até afastou dos irmãos e foi querendo se insolar. Por isso que eu me emociono, porque lá fora a gente, expressão a palavra, a gente só leva tapadas e críticas. Histórias como essa mostram que o investimento na inclusão escolar é fundamental. É um investimento no futuro dos jovens de Goiás. Eu acho que foi um dos melhores investimentos que ele fez para nossas crianças. Porque essa sala é uma sala acolhedora, uma sala adaptada para eles. O que é um investimento no futuro dos jovens de Goiás. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti